Cheryl? Cheryl? Bem assim, no começo mesmo do Silent Hill Shattered Memories né, que como vocês sabem é um Silent Hill que eu gosto muito, e a proposta desse Cold Heart no começo era bem diferente da sua versão final, então eu achei aqui que daria um excelente vídeo, e também temos imagens de uma espécie de artbook que a Climax Studio liberou, então eu vou poder ilustrar tudo que eu vou falar aqui, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Silent Hill Cold Heart era um jogo bem diferente da sua versão final, Shattered Memories. O Shattered Memories acabou se tornando uma espécie de remake barra reimaginação do primeiro jogo, com a mesma premissa onde o Harry Mason está no seu carro com a sua filha Cheryl, acaba sofrendo um acidente, e quando ela acorda depois da batida do carro, a Cheryl sumiu, e daí você sai procurando por ela pela cidade. Ainda assim, o Shattered Memories só pega essa premissa, o restante do jogo é completamente diferente, revezando entre sessões em um psicólogo e a gameplay do jogo em si. Também temos os mesmos personagens, mas eles tem personalidades completamente diferentes, com exceção do Harry, que eu acho que não dá pra fugir muito do sentimento de procurar sua filha né. O pessoal da Climax Studio, que é responsável pelo Shattered Memories, acabou fazendo um concurso que dava a sete pessoas cópias originais de documentos relacionados ao Silent Hill Cold Heart. Tipo um artbook contando mais ou menos como o jogo funcionava, e é óbvio que esses documentos foram publicados na internet. Essa artbook acabou revelando que, como eu disse, o Cold Heart era bem diferente do seu produto final, não era um remake, e sim um jogo completamente novo, dando uma sequência ao padrão Silent Hill, provavelmente depois dos acontecimentos do Homecoming. A artbook começa descrevendo a protagonista chamada Jessica Chambers, que seria uma estudante universitária bem problemática, com problemas psicológicos, que se tratava regularmente com seu psicólogo. A Jessica é descrita como emocionalmente vulnerável, ela tem pesadelos constantes que são taxados como abaixo do nível da tristeza, e a razão desse todo estresse não foi revelado. Muito provavelmente seria uma grande parte da história do jogo, descobrir o que seria toda essa tristeza dela. Então, como dá pra ver, ela realmente tinha problemas, porque caramba, abaixo do nível da tristeza, a pessoa tem que estar bem zoada. E eu acho que isso seria um elemento muito foda em um Silent Hill. Imagina você controlar alguém que você sabe que realmente tem problemas, ela é diagnosticamente depressiva, talvez, eu não sei. Imagina uma pessoa dessa numa cidade cheia de monstros. Com certeza, se bem feito, isso daria uma atenção ainda maior no jogo. O carro da Jessica quebraria a caminho da casa de seus pais, por causa de uma tempestade de neve, e por causa disso, ela pararia em Silent Hill. O jogo teria uma espécie de sistema de sobrevivência, não dos monstros, mas sim do clima. Teríamos um inventário, na onde guardaríamos comida, líquidos e também roupas, pra protagonista não morrer de frio. O que também funcionaria como itens de vida, o jogo não teria kit médico e xarope, e sim, ao invés disso, alimentos. E também, tínhamos que procurar abrigo por causa das eventuais nevascas. Só não dá pra saber se isso iria apenas acontecer no outro mundo, coisa que foi aproveitada no Downpour, referente a chuva. Em uma tempestade, a quantidade de monstros dobraria, assim como a sua dificuldade. Porém, aqui no Cold Heart, o que dá a entender, é que se você estivesse no meio dessa nevasca, seria a morte na certa. O combate estaria de volta, mas apenas com armas limitadas e quebráveis, como pedaços de madeira, cano e etc. Ela também teria um sistema de esquivas contra golpes e ela também carregava o celular, que funcionaria como mapa, anotação de alguma coisa e etc. A dificuldade dos puzzles seria bem mais alta. Apesar de eu gostar muito do Chartered Memories, eu tenho que admitir que os puzzles desse jogo são bem ridículos. É no nível de você virar uma lata pra pegar uma chave. Literalmente. No Cold Heart, a parada seria como nos games antigos. Uma das páginas da Artbook descreve um puzzle que seria mais ou menos o seguinte. Teríamos que procurar, pelo cenário, alguns itens pra poder ativar um boiler. Com ele ligado, o gelo que estaria nessa sala derreteria, revelando uma chave pra poder avançar no jogo. O que é infinitamente mais complexo do que os puzzles do Chartered Memories, porque iria envolver procuras de itens pelo mapa. As sessões de terapia estariam presentes no jogo. Na verdade, isso sempre foi o foco da Climax. Tanto que eles mantiveram no Chartered Memories. O seu perfil psicológico iria mudar coisas no jogo. Como a roupa dos personagens, diálogos e, consequentemente, a história. Só que no Cold Heart, poderíamos acessar esse perfil a qualquer momento. Inclusive, compartilhar ele na internet. O que com certeza seria uma mecânica até bacana. Em uma das sessões, seria sobre o seu perfil psicológico inicial, numa espécie de formulário, que, aliás, também é a primeira sessão do Chartered Memories. O psicólogo, chamado de Dr. Fairchild, iria mostrar imagens abstratas e também iria pedir pra você desenhar a família ideal. Porém, por causa das limitações, parece que o jogo iria apenas contar as vezes que você apagou o desenho. A explicação seria que o intuito desse teste era avaliar a sua indecisão e não o desenho em si. Já que isso daí seria muito avançado porque o Wii disponibilizava, né? Ele entender o desenho como um todo é pedir demais. No Chartered Memories, temos uma sessão parecida também, na qual você só precisa pintar um desenho de uma família. E isso acaba refletindo numa cutscene. Dá pra ver que eles limitaram bastante os recursos nessas sessões psicológicas. Enfim, são muitas perguntas no ar, uma gameplay que mistura o Chartered Memories com o Origins, que são os dois jogos da Clímax. Eu queria muito ver novamente uma personagem feminina na saga, só tivemos a Heather até hoje. E eu queria ver, principalmente, uma protagonista que é diagnosticamente perturbada. Isso, como eu disse, se bem feito, poderia refletir na gameplay e daria uma atenção muito grande no jogo. No final das contas, a gente não sabe se o Coldheart seria melhor que o Chartered Memories, mas pelo que deu pra ver, a sua premissa é interessante até. Eu fico triste que a gente nunca vai ver esse jogo pela frente, mas pelo menos ganhamos o Chartered Memories, que como eu disse em alguns vídeos atrás, é o meu segundo Silent Hill favorito. Eu sei que muitas pessoas não gostam dele, ou porque você só foge dos monstros, ou porque ele é uma reimaginação do primeiro jogo. Independente dessas duas coisas, eu mantive a minha mente aberta e eu consegui aproveitar o jogo. Eu particularmente prefiro quando a história de algum Silent Hill, ela fala sobre o personagem em si, sobre o psicológico dele, porque ele é bem zoado. E por isso que eu gosto muito do segundo jogo, né? Porque como vocês viram na minha série, a Angela, o tanto de coisa que ela passou, tem o Ed, que sofreu a vida inteira, e tem o James, que ele tá reprimido por alguma coisa que ele fez. E a gente tem aqui o Chartered Memories, né? Que eu não posso falar muita coisa, senão eu vou dar um spoiler gigantesco do final. Eu gosto quando o jogo faz isso, entendeu? E agora eu vou falar uma coisa que talvez eu crie polêmica, hein? E é por isso que eu não gosto tanto da história do primeiro Silent Hill. Porque a partir do momento que você põe uma figura do mal, onde os personagens ou eles são preto ou branco, por exemplo, no Silent Hill 1 a gente claramente tem o personagem do bem, que é o Harry, a gente tem a criança inocente, e a gente tem a figura do mal. Isso pra mim limita muito as coisas. Essa parada de culto e tal, não é a minha praia, simplesmente. Eu respeito muito o primeiro jogo. O Silent Hill 1 é muito importante pro survival horror em geral, mas não é meu tipo de história. Por isso que o 2 e o Chartered Memories são os meus Silent Hills favoritos. E pelo que dava pra ver, o Coldheart certamente iria por essa onda. E como eu disse, eu fico muito triste que o Coldheart nunca vai acontecer. Mas em tanto da galera, espero que vocês tenham gostado aqui de mais esse vídeo, tá certo? E por favor, me deem sugestões de jogos pra eu fazer vídeos das betas dele, né? Lembrando que pelo menos a beta desse jogo tem que ter uma imagem, né? Eu ficar falando de uma coisa que a gente não tem nenhum registro visual, eu acho meio esquisito. Então por favor, me deem sugestões aí nos comentários. E se você gostou, já sabe, beleza? Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. Comenta aí que eu tô achando o vídeo. E se ainda não tá no canal, se inscreve aí. As minhas redes sociais estão todas na descrição. Tanto meu Twitter, Facebook e Instagram. Me segue lá pra quem quiser. Um grande abraço. E eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais!